Fala seus puto, quer dizer que você não sabe que eu tenho um canal 2? Sim, eu tenho, e lá sai diversos vídeos da hora, como de Super Choque, Hora do Rush, quem aí nunca viu esses filmes? E se você quiser conferir, o link vai estar aqui na descrição. E se quiser dar alguma sugestão de vídeo lá, é só ir lá e comentar, que eu tô sempre lendo. Ah é, não esquece de me seguir no Instagram, que é Norris Underline Oficial. Tem o meu TikTok também, que eu posto algumas edits e alguns trechos aqui do canal também, tudo vai estar na descrição. Você realmente achou que me mataria? Eu caminhei pela superfície do sol, eu testemunhei eventos tão mínimos e rápidos, que mal pode se dizer que ocorreram. Mas você é Adrian, você é só um homem, o homem mais inteligente do mundo, não representa ameaça maior pra mim, do que o corpo mais inteligente. Então, gente, eu tenho uma perguntinha, pode ser? Claro. É? Tá. Então, é, é, o que acontece se eu, sei lá, fizer isso? É, na verdade ele é só mais um cego inútil. Mas fica frio. Opa, paixão. Você pode morar comigo, mãe. Vem. Sentada. O único lugar onde ela vai visitar você é no hospital, tá ouvindo, moleque? Deixa ele mais, Dino. Eggsy, vai embora, meu filho, por favor, vai embora. Tá. É, faz o que a mamãezinha manda. Pede ao teu amigo alfaiate pra costurar uma fantasia de franguinho. Combina com você, moleque. Como um amigo meu disse uma vez. A conduta define o homem. Moleque, eu vou mostrar o que eu faço com a tua conduta. E aí, vamos ficar parados aqui o dia todo? Ou vamos lutar? Você é meu médico. Já faz três anos. Eu não sabia que era tão bem relacionado. De joelhos, Rolf Fudd. Meu palpite é que todos vocês decidiram que a única pessoa que poderia matar Thomas Shelby seria o próprio Thomas Shelby. Não gosto de me atrasar. Bom, você prefere se atrasar ou morrer? Não devia fazer isso. Saia do carro. Vamos lá, rapazes! Seus pais sabem com que tipo de gente está andando? Tala essa boca! Ei, pode parar. Não sei se você está funcionando, cara. Olha só. É codificada. E qual é o código? Eu acho que eu não vou dizer. É, eu acho que vamos ter que arragar de você, cara. Espera. Esse palito acabou de chegar dela pra derrida. Você não tem mais o que fazer? Por que não vai em frente e atira? Tudo bem. Desculpa. Tem mais o que fazer? É, eu acho que não vai em frente e atira. Eu vou pegar ninguém. Eu vou pegar ninguém. Eu vou pegar você. Já ouviu falar da MetaTV? É uma plataforma de streaming com diversos filmes e séries e pra você que curte filmes e séries como eu, que você pode assistir no celular, no tablet, na TV, de onde você achar melhor. Os canais de melhor qualidade, jogos de futebol, UFC e muitos outros canais brasileiros, nacionais e internacionais, com a melhor estabilidade. Além de ter um suporte 7 dias por semana, 24 horas, então se você tiver algum problema ou dúvida pode ir lá que o suporte é muito bom. Então, se você curtiu, acesse o primeiro link na descrição que vai estar no site deles, pra você baixar no seu celular ou na sua TV mesmo, conferir todos os preços deles. É isso, tamo junto e voltem para o vídeo. Sentada! Ei! Não fale assim com minha esposa, entendeu? Espere só um instante, com quem acha que está falando? E com quem acha que está falando? Boas notícias, Sr. Forte, o seu carro está intacto e nós prendemos os malfeitores. Eles não são malfeitores, é o filho e o sobrinho do meu sócio. Sócio? Sou o advogado. E tenho algumas perguntas pra você. Quando obteve essa suposta confissão desses dois jovens, o advogado deles estava presente? Não. Porque eu sou o advogado. Avisou aos pais deles? Não. Porque nós somos os pais. Então, sargento, não nos mande esperar. Muito menos nos mande sentar. Abra esta porcaria nesta cela e solte já aqueles dois rapazes ou eu vou arrumar tantos processos que até os netos de vocês vão precisar de advogados. Sim. Ótimo. Então vai restar alguém pra cuidar deles. Wanda, o raio negro pode destruir você com o suspiro de sua boca. Que boca? Que lute a furreca é essa? Achei que era um arco inimigo. Meu nome é Stacy e vou ser a coreógrafa. Olha, me ensina o que você quiser. De preferência ali no chão, tá? Olha, pode começar com uma massagem. Bem aqui, ó, na minha coxa. O que você acha, hein? Já terminaram? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu não gosto de garotos. Ah, eu gostei disso. Agora tá ficando cada vez melhor. Eu vou você, hein? Gosto de homens. Então você e eu não teremos problemas. Doutor Banner. Agora seria uma ótima hora pra ficar com raiva. Esse é o meu segredo, Capitão. Tô sempre com raiva. Não tem como sair dessa. Não desejo. Então é isso, rapaziada. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e sugestão de filmes e séries pra trazer aqui no canal. Comente aí embaixo qual a cena que você mais gostou. E também não se esqueça de passar no meu canal secundário, mano. Tô postando vários vídeos lá. Então é isso. Obrigado por assistir até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. É, é o que é isso, hein? Não! Ah, eu não sei. Vambora. Peraí, peraí. Tenho que recomeçar a música. Coelho. O quê? Pode ir. Peraí, por favor.